Bom tempo de liderança, deputado Marçal Bahá. Senhor presidente, primeiro cumprimentá-lo, porque eu consegui fazer um acordo aqui que vai tratar de aprovar uma série de moções de solidariedade ao Estado de Israel e de repúdio aos ataques terroristas covardes do Hamas. E acrescendo, obviamente, também de solidariedade a todas as vítimas civis e inocentes que perecem em uma guerra, como é o caso. É muito triste a gente ver o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Eu gostaria de aproveitar esse momento, senhor presidente, como vice-líder da oposição, para fazer uma gravíssima denúncia. Gravíssima denúncia do deputado Marco Feliciano, do deputado Luiz Felipe. No dia 16 de outubro, eu denunciei que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida... Deputado, apenas uma questão regimental para que nós possamos cumprir o acordo. Nós vamos abrir a discussão do seu tempo de liderança, se as manifestações está seguradas, está mantidas. Os deputados poderão discutir o conteúdo desses oito requerimentos em bloco. E nós vamos abrir o painel, como trata-se, uma votação nominal. A votação nominal será feita pelo item número 10 do requerimento 89. Enquanto os deputados aprovados ou rejeitados desse item, prevalece a decisão em relação aos oito. Enquanto o deputado se manifesta, os demais deputados também poderão se manifestar após os seus oito minutos que estão assegurados, nós teremos a conclusão da votação. Mas a votação fica, o painel fica aberto, porque é uma votação nominal. Então, com a palavra do deputado Marcelo Barrato e o painel está aberto para a votação desse primeiro voto. Obrigado, seu presidente. A pergunta que fiz... O deputado Flávio, pela ordem... Ele pede a... Segurar o seu tempo, deputado. A orientação de... O governo orienta sim, senhor presidente. Sim. Eu preciso votar, e depois de falar eu posso, eu garanto que eu possa votar. A garantir o seu tempo, deputado. Vai crescer esses 20 segundos aí com o deputado. Tá, obrigado. Bom, senhor presidente, no dia 16 de outubro eu fiz a seguinte pergunta no Twitter. Será que a agenda com o embaixador do Irã, em janeiro, tem alguma relação com o fato de o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ter demorado a se manifestar sobre os ataques terroristas do Hamas e de até o momento não ter chamado o Hamas de organização terrorista? Continuei. Ou será que essa postura vacilante em relação ao Hamas tem a ver com o almoço que o ministro teve em fevereiro com o mesmo embaixador iraniano? Concluí. Das apenas cinco agendas bilaterais deste ano, duas foram com o Irã, país que viola direitos humanos, inclusive de mulheres. Qual o motivo de tamanho prestígio do Irã com o senhor ministro Silvio Almeida? Exigimos explicações. Pois bem, senhor presidente, ontem fui surpreendido com um tweet do ministro Silvio Almeida, retuitando uma agência de verificação que verificou mal, infelizmente não fez o serviço de investigação que deveria ter feito de uma forma correta, é o mínimo que eu posso dizer, espero que logo se retrate. O ministro Silvio Almeida disse que teve 20 encontros bilaterais e não cinco. E portanto eu estaria espalhando fake news, eu estaria disseminando informação enganosa, baseando-se também nas informações trazidas por essa agência de verificação, mas principalmente nas informações que ele mesmo, supostamente, os colocou dentro do ministério. Ocorre, senhor presidente, ocorre, senhor presidente, que o encontro do dia 18 de janeiro, a que fiz referência no Twitter, só foi encontrado por nós porque nós encontramos nas redes sociais. Não estava na agenda oficial. E a comprovação está aqui. O ministro colocou apenas, deputado Luiz Felipe, deputado Marco Feliciano, deputado Salles, no dia 20 de outubro, na semana passada, esse encontro, no dia 20 de outubro, sabe qual é a obrigação legal do ministro de acordo com o decreto 10.889 que regula a lei de conflito de interesse, lei 12.813? A obrigação dele é colocar no máximo sete dias após a realização da agenda o evento ocorrer. Mas, senhor presidente, o ministro, moço e equipe, colocaram 136 novos eventos na agenda na semana passada até hoje. 136 dos 590 no total. É incompetência no Ministério dos Direitos Humanos ou é má fé? Ou são ambas as coisas? E eu me pergunto ainda por cima, senhor presidente, por que o ministro dos Direitos Humanos teve de esconder essa informação do povo brasileiro, de que ele esteve com o embaixador do Irã, pelo menos escondeu na agenda oficial, que é onde, pela lei 12.813, regulamentada pelo decreto 10.889, deveria constatar o encontro. Senhor presidente, o ministro de Direitos Humanos tem privilegiado países ditatoriais ditatoriais nos seus encontros. E não importa se são 5 ou se são 20, ele não está privilegiando os direitos humanos. Até porque o Irã é um conto mais violador de direitos humanos, inclusive de homossexuais e de mulheres. O ministro Silvio de Almeida, aliás, falou em seus tweets sobre um encontro com o presidente Gabriel Borges, do Chile, em um jantar, que supostamente estaria na agenda, mas também este encontro do dia 10 de setembro foi registrado apenas no dia 23 de outubro. Mencionou a reunião com a representante dos Estados Unidos para a ECOZOC, embaixadora Liza Carly. Só que esse encontro, perdão, com Liza Carly, aconteceu dia 8 de setembro e só foi registrado dia 23 de outubro. Reunião com o ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola, Marci Lopes, ocorrido dia 24 de agosto, mas registrou só no dia 23 de outubro. O ministro adora denunciar deputados supostamente por fake news, mas ele mesmo, ele mesmo, contra mim, divulgou fake news no dia de ontem no seu Twitter. E mais, repito, violou a legislação e será levada a responsabilidade, será convocado. Eu gostaria, deputado Ricardo Salles, se fosse convocado aqui, deputado-general Girão, porque o tema é concernente aos direitos humanos, mas foi informado que nesta comissão, perdão, é concernente também às relações exteriores, por ter se encontrado com embaixadores e outros representantes de países estrangeiros, mas foi informado de que aqui não poderá ser convocado apenas em outras comissões diretamente atinentes ao tema dos direitos humanos, pois protocolaremos convocações desse ministro em todas as comissões que pudermos, para que explique, para que explique o que é inexplicável a violação da legislação, a disseminação de fake news a meu respeito e a respeito da oposição que exige deste ministro de direitos humanos, que se porte como ministro de direitos humanos, defendendo os direitos humanos de todos, porque até agora os direitos humanos de pessoas como ela e a Eliakim, oito anos de idade, refém feita pelo Hamas, israelense, ainda não foram defendidos por esse ministro, que não consegue chamar o Hamas de grupo terrorista. Aliás, também a de Dafne e a Eliakim, de 15 anos de idade, também sequestrado pelo Hamas, e outros 200 israelenses que estão hoje sequestrados pelo Hamas, um grupo terrorista, e o ministro dos direitos humanos não consegue chamar o grupo Hamas de grupo terrorista. Não consegue defender os direitos humanos de mulheres que foram estupradas ou de homossexuais que são oprimidos na faixa de Gaza. Por que, faço em tom de questionamento, essas pessoas não compartilham com a sua visão de mundo? Não compartilham com o seu posicionamento ideológico? Será que as pessoas têm posicionamento ideológico, aliás, se fosse este o critério para o ministro dos direitos humanos defender alguém ou deixar de se manifestar a respeito do Hamas, um grupo terrorista de estupradores de mulheres, de decapitadores e de sequestradores de idosos e de crianças? Seu presidente, isso me deixa profundamente indignado e por isso faço aqui essa manifestação em nome da oposição, de que vamos até as últimas consequências, inclusive denunciando o ministro à Procuradoria-Geral da República como ele gosta de fazer com a própria oposição. De forma injusta e ilegal. Mas nós, de forma justa e ilegal, o faremos contra esse ministro que não é dos direitos humanos, é o ministro das fake news, é o ministro que tem feito, na verdade, agressões aos direitos humanos, não só de brasileiros, como nesse momento também de cidadãos estrangeiros que merecem a proteção, tanto qualquer outro cidadão no mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente.